Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, boa tarde a todos. Gente, trazendo aqui uma notícia muito boa, notícia maravilhosa em relação ao benefício do Bolsa Família. Várias pessoas estão aí relatando que foram aprovadas nesse mês de setembro para iniciar recebendo o benefício. Gente, olha só, tem alguns relatos aqui que eu vou passar para vocês, então muita atenção você que está aguardando a concessão do benefício, porque a qualquer momento você pode receber a notificação no seu aplicativo. Olha só, essa pessoa aqui relatou o seguinte, gente, fiz meu cadastro no dia 2 de agosto de 2023 e já aprovou, estou muito feliz e vocês não desistam. Então aqui como vocês podem ver, está liberado, aqui abaixo não tem mais nenhuma informação, justamente porque é o primeiro pagamento. Nesse outro caso aqui também, depois de seis meses esperando, fui aprovada esse mês, felicidade e fé. Então gente, tem pessoas aí informando sobre aprovação nesse mês. Mais uma pessoa aqui informou assim, Meu aplicativo atualizou galera, primeira vez que eu vou receber, confiei em Deus e ele ouviu minhas orações. Após cinco meses esperando e aqui o benefício está liberado, né? Que vocês podem ver também não tem informação nenhuma, setembro o benefício liberado. Então pessoal, uma notícia muito boa para várias pessoas que se inscreveram no Cade Único e estão aguardando aí a concessão do benefício. Se estiver tudo dentro dos critérios, você vai sim conseguir ser aprovado para receber o benefício, tá bom? É importante que você verifique aí o seu aplicativo Bolsa Família, Portal do Cidadão ou que você entre em contato também com a ouvidoria do MDS para obter mais informações, tá certo? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fiquem com Deus.